Eu conheço um problema com stukincir. Que isso é que eu tenho! Eu estudo no 알려cido de prazo. Ouvido é maço. Não é a operação de prazo completamente. Eu também, mas, assim, é fácil. Você ou seja, depois, shiisdures de prazo é Wouldsa, ou cara rhythm, eu acho que é de raios muito quel�. Na santaquinha, eu acho que a gente sabe para mim, eu acho que é o meu cartão para mim. Eu acho que tem como é que pode chased typically de Sueça em si, uma minute, eu te agradeço. E se que a gente está no arruinado, ela acertou a gente da vida. Ela começou a decorar. E assim fica, desde que não teve uma Goldman a cerca do nosso domingo, no senhoras e não teve nada afinal. E não teve uma coisa. E não teve nada afinal. Que um homem que eu ia dizer com uma vida. Calei para eu sairei que o amor, e eu rootsi em vida. Eu quero dizer, quem não fez isso? O que é o que as pessoas saem daquina? Então, a dia daquina, que você usa, não tem nada mais. Não há mais de nada. Não há equilíbrio. Não há uma equilíbrio. Esse é como um grande, muito grande. Não há uma equilíbrio para você. Você está em um pouco. Eu acho que uma coisa continua. Eu tenho que fazer tudo.